Vocês estão acompanhando pelos principais jornais e portais de notícias as informações que um jornalista americano e dois brasileiros divulgaram sobre a censura ao Twitter, às redes sociais aqui no Brasil? Não, não estão, porque esses veículos simplesmente resolveram ignorar o assunto. Assim é o jornalismo que desistiu de ser jornalismo. Ele escolhe as histórias que vai contar e aquelas que vai abandonar, seguindo interesses próprios dos seus aliados, dos seus amigos. Depois conta as histórias que escolheu, da maneira que quiser, sem preocupação com os fatos, com a busca pela verdade. Então procurem se informar com jornalistas de verdade. O americano Michael Schellenberger e os brasileiros Davi Agape e Elie Vieira Jr. tiveram acesso a trocas de e-mails entre executivos do Twitter no período de fevereiro de 2020 a novembro de 2022, já depois das eleições presidenciais. E eles chegaram à seguinte conclusão. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um ministro da Suprema Corte, numa clara tentativa de minar a democracia. E afirmam que Alexandre de Moraes e o TSE impuseram censura no Brasil, o que teria interferido na escolha do presidente da República. A partir dos e-mails a que tiveram acesso, os jornalistas afirmam que Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários da plataforma que usaram hashtags de que o ministro não gostou. Exigiu acesso aos dados internos do Twitter numa violação à política da plataforma. Procurou censurar unilateralmente postagens no Twitter de integrantes do Congresso Nacional. Procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter numa arma contra apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Os arquivos divulgados pelo Schellenberger, pelo Davi e pelo Eli mostram as origens da demanda do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente e o nascimento do que eles chamam de complexo industrial da censura no Brasil. Eles cobraram uma posição do Alexandre de Moraes e do TSE, mas não tiveram resposta. Vários e-mails do consultor jurídico do Twitter, Rafael Batista, deixam clara a pressão feita sobre a plataforma, inclusive com investigação criminal contra um funcionário da rede social, para fornecimento até de dados de usuários que o Twitter não tem, como nome completo, estado civil e profissão. O consultor explica que não há obrigação afirmativa no país de coleta e, consequentemente, fornecimento de dados cadastrais. Foram pedidos também conteúdos de mensagens trocadas por usuários de forma privada e registros de login. O Rafael Batista escreveu aos colegas Há um e-mail em que ele comemora a decisão de um juiz que rejeitou o pedido do Ministério Público de acesso a informações privadas na ausência de ordem judicial. Esse juiz também repreendeu o MP por forçar o cumprimento por meio de uma obrigação inexistente, sem clareza sobre o objetivo da investigação criminal e, o mais importante, reforçando que atos que procuram identificar informações privadas e protegidas constitucionalmente requerem revisão judicial prévia. Uma colega do Rafael Batista no Twitter, Regina Lima, respondeu Infelizmente, estamos vivendo tempos estranhos no Brasil. Estamos assistindo a uma tendência preocupante em termos de pedidos agressivos de aplicação da lei e de ordens judiciais que restringem os direitos fundamentais. Há também um e-mail do chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, em que ele diz Há um forte componente político nesta investigação e o tribunal está tentando pressionar para cumprimento. Em agosto de 2021, Batista dispara outro e-mail Parece que o tribunal quer os identificadores de contas que teriam adicionado certos tipos de hashtags e não quer que essas contas sejam sugeridas a usuários. Ele acrescenta O próprio presidente Bolsonaro e vários de seus apoiadores estão sendo investigados neste procedimento. Em outubro de 2021, Batista avisa que o Twitter iria reagir porque não havia indícios de ilegalidade no uso de hashtags e porque o TSE exigia divulgação em massa e indiscriminada de dados privados de usuários, o que caracteriza violação de privacidade e demais garantias constitucionais. A situação piorou em novembro, com os tribunais emitindo amplas exigências de censura, ordens para que contas fossem removidas globalmente, não apenas no Brasil. Em março de 2022, o diretor jurídico do Twitter para a América Latina diz que se encontrou com Alexandre de Moraes e ficou surpreso ao ver agentes da Polícia Federal e técnicos do TSE trabalhando na investigação de hashtags. O tribunal seguiu pressionando o Twitter atrás de dados privados de usuários sob a justificativa de circunstâncias excepcionais e para prevenir possíveis atividades ilegais. Um dia depois de assumir a presidência do TSE, Alexandre de Moraes deu prazo de uma semana para que o Twitter fornecesse dados sobre estatísticas de tendência para as seguintes hashtags Voto Impresso Não e Voto Democrático Auditável. E mandou que o Twitter entregasse informações de assinatura e endereço IP de todos que usaram a hashtag Voto Democrático Auditável. Se a plataforma não cumprisse a ordem, pagaria multa diária de R$ 50 mil. Os três jornalistas responsáveis pela divulgação dessas informações ouviram o jurista brasileiro Hugo Freitas, que disse o seguinte Postar hashtags para promover mudanças legislativas é totalmente apropriado para uma democracia e não é crime previsto pela legislação brasileira. O Michael Schellenberger, o Davi Agape e o Eli Vieira Jr. também analisam o PL da censura, que eles dizem manteria as empresas de mídia social reféns de requisitos vagos de censura, já que o projeto não define o que são notícias falsas ou desinformação. E criticam o ativismo político do TSE e do STF, que fazem lobby abertamente para que a lei seja aprovada. E também a decisão da Corte Eleitoral de implementar o projeto unilateralmente, usurpando o papel do Congresso Nacional. Eles afirmam que a censura do TSE é um ataque ao processo eleitoral. As eleições só poderão ser livres e justas se o público for capaz de debater e questionar as leis, os sistemas e resultados eleitorais. Diante de tudo isso, é revoltante que a imprensa tradicional não esteja tratando desse assunto. Se já não temos mais liberdade, não é culpa apenas de ministros do Supremo, ainda que eles sejam a origem do problema. Claro, a gente não pode esquecer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu espero que ele seja punido nas urnas por não reagir a ilegalidades, abusos e arbítrios. Mas o que dizer do jornalismo que desistiu de ser jornalismo, que transformou, por exemplo, Alexandre de Moraes no imperador, no herói, no grande salvador e protetor da democracia que entregou o país de bandeja à tirania. Como fomos abandonados por esses que já foram chamados de quarto poder, o primeiro passo para realmente restabelecer a democracia é abandonar os militantes das redações vendidas, é desprezar aqueles que se fingem de jornalistas e não passam de uma assessoria de imprensa de uma aliança nefasta para o Brasil.